E aí galera, acabei aqui o polimento aqui, olha o automotivo aí que parece que é só provação, olha aí pra você ver, olha aí, vê se o governo tem desse, o outro até que molhou, o outro eu entendo, mas esse aqui tava com durex pra cima, entendeu? Aqui na rua aqui tem muito menino e só pode, olha aí pra você ver, entendeu? E se eu não me engano, o par do adesivo aí ficam mais de R$200,00, esse aqui eu que molhei sem querer, olha lá, aí, só o ouro, voltou a pintura, graças a Deus, mais pra você ver, entendeu galera? Então, tem umzinho que vai juntando aí, querendo ou não, é dinheiro demais, entendeu? Aí ó, esse pneu meu aqui ó, tem que vai mal de dentro, ele tá muito ruim, entendeu galera? Eu não sei nem que vai juntando aí, vai, nossa mãe, isso aqui eu que sei que é tal de coisa, mas se a polícia quiser parar pra encher o saco, isso é só motivo, entendeu? E faz um adesivo muito ruim, muito frágil, todo mundo teve problema com esse adesivo, tem que pegar e mandar pra atificar, não dá não, beleza galera? É isso aí.